Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia E Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan Eu tô correndo, rapaz, cadê? Leão, foca aqui, bora ver se eu sei sambar Não sei se dá não, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo sambar Primeiro mostra a estileira do apresentador, rapaz Que coisa maravilhosa Olha aí Agora vem pra cá comigo, tirou, já, já, passou, passou já Oxi, negócio, vamos querer bagunçar com o apresentador aqui Eu também tô passado, rapaz Olha só, um dos cuidados que os foliões devem tomar É levar para a festa apenas a quantia de dinheiro necessário Ou seja, deixa na conta do amigo, passa no cartão do amigo lá Não leva muito dinheiro não Principalmente nas festas abertas e em locais de grande aglomeração Tem uma multidão ali, meu amigo Rapaz, mete a mão no teu bolso e tu não sabe o que acontece, né? Então é melhor tomar cuidado e levar só o suficiente Também é preciso ficar atento quando for precisar usar o telefone Porque você não sabe quem vai passar ali de repente e tal Isso é orientação principalmente da Polícia Militar do Amazonas Que é para que o cidadão olhe em volta e certifique que está em um lugar seguro Para poder usar o aparelho Então essas são as dicas, tá certo? Para você que vai para as bandas, para você que vai para os blocos Tome cuidado Valdir, deixa eu te perguntar, meu amigo Tu é desses caras que vai para a banda, para esse negócio, para o bloco? Ou não? Tu fica em casa? Eu vou para a banda de melancia, Luiz Carnaval, vou para a banda de melancia Olha, rapaz, coloca nós dois aqui, eu não entendi Agora, viu? Vem para cá então O cara está seduzindo os besouros Depois ele vem com um samba desse de rebolado, meio duvidoso Sei não, meu amigo Não sei não Rapaz, tu quer dizer que tu está seduzindo o besouro, né? Espera aí que o diretor Espera aí, espera um momentinho que o diretor quer conversar comigo Para, diretor Para me chamar para a próxima matéria Vai lá, deixa eu sair daqui Você vai ficar brincando com o Luiz, diretor? Então tá, vou chamar para a próxima matéria O homem foi preso, suspeito de tirar De tirar, de ter matado o próprio tio no município de Borba Quem traz os detalhes, meu amigo, é ele Que não descansa, não dorme Só faz almoçar, nem jantar Marcelo Bezerra, diretor Marcelo Bezerra, coloca na tela Isso mesmo, no município de Borba, região do Baixo Solimões A polícia recebeu uma denúncia anônima Para o Linha Direta do 190 Informando que havia um homem desaparecido E segundo informações, havia um suspeito Que teria matado o próprio tio acacetada na cabeça O suspeito foi identificado como Roger Coutinho Campos De 19 anos Ele estava em um bar próximo ao porto do Nazaré A polícia se deslocou ao local e foi reconhecido imediatamente Ele foi encaminhado à delegacia e foi apresentado Onde confessou o crime praticado e jogou o corpo do tio em um rio Na comunidade do Guajará Ele ainda vendeu dois panos de malhadeiras e um rabeta Que era do tio que foi morto, identificado como raiulso O suspeito foi autuado por homicídio e furto E vai ficar à disposição do Poder Judiciário Volto com você aí no estúdio Obrigado, Marcelo Veja só, a gente brinca aqui, meu amigo Mas quando a gente noticia algo tão sério igual esse aí Não só o fato de ter tirado a vida de uma pessoa que ele conhecia Mas simplesmente com esse agravante de ser o tio dele Agora eu te pergunto Tem jeito uma praga dessa? Vai se ressocializar lá no presídio? Não vai Não vai Vai ter outra oportunidade? Vai ter outra oportunidade Porque a nossa justiça permite Uma, duas, três, sabe lá quantas você precisar e quantas você pedir De oportunidade pra mudar, mas não muda Porque se tivesse se arrependido não teria roubado em seguida Eu posso dizer que é latrocínio, né, Judú? Matou e roubou Então não foi vender ainda os pertences que eram do seu tio Agora eu vou sair de casa e eu te pergunto O que tu deseja pra um animal desse? Se fosse com o teu tio que ele tivesse matado O que que ele merece? Porque que o Valdir tá limitado a dizer Porque lá os direitos humanos vão dizer que o Valdir tá fazendo apologia ao crime Mas o desgraçado desse não merece estar atrás das graves, não Ele merece logo em seguida, lá pra onde o tio dele Pra onde ele mandou o tio dele, ele merece ir atrás Mas sem caixão, sem nada Terrado de cabeça pra baixo Pra que ele chegue lá no inferno, já o capeta já veja o rosto dele Não, é de indignar, Luiz É de deixar qualquer um indignado Matou o tio pra roubar No mínimo aqui No mínimo Tem uma cachaça por trás Ou tem uma droga Não que isso justifique Mas no mínimo São usuários, são viciados É isso mesmo, Valdir 10h48, meu povo E olha só A gente muda o assunto, tá certo? A gente precisa que você aí de casa Atende pra essa situação Ajudem os pais a encontrar o filho adolescente de 16 anos Desaparecido lá no bairro do Cidade de Deus Gente, o nome dele é Enzio Neves, tá certo? De 16 anos Ele tá desaparecido desde o dia 15 de janeiro deste ano Foi visto pela última vez saindo de casa Localizado lá na rua Praia das Fontes No bairro do Cidade de Deus Não informou seu destino E nem com quem iria se encontrar Por isso é importante Quem souber da localização dele Ligue para os números 98421-8462 Lá você vai falar com o pai, o senhor Ezio Ou você pode também estar ligando pro 9279-2928 E falar com a mãe dele, dona Eneida Gente, vamos ajudar Dá certo qualquer informação Qualquer localização que você puder passar Ligue pra esses números, tá bom? Pra que você possa estar cooperando Principalmente com essa família Imagina, saiu no dia 12 Não é isso, meu diretor? No dia 12 Dia 16 Não, ele tem 16 anos No dia 15 de janeiro E não retornou Nós já estamos em fevereiro Ou seja, olha a angústia dos pais E de toda a família Vai fazer quase um mês Que ele está desaparecido E a família não tem notícia Não tem informação Tá certo? Coopere com o que você puder Ajude com o que você puder ajudar Mas vamos também Entrar nessa busca aí Pra ajudar essa família Que está aflita Sem notícias Do filho aí Do Enzo Neves Tá certo? Vem cá comigo Olha só, meu diretor Vamos pra onde? O senhor falou pra eu entrar aqui com o Valdir Eu voltei pra cá Coloca e tira Valdir é contigo aí, meu amigo Então sai daí Posso falar assim com ele, diretor? Sai daí, Luiz Não posso? Tá bom Então fica aí, Luiz Fica Luiz, saia educadamente Por favor Pode estar aprendendo bons modos agora Nossa Nossa E é só notícias boas agora, hein? Polícia militar prende homem Posse de simulacro de arma de fogo e drogas O caso aconteceu no bairro São José A Bárbara Mitoso esteve lá E vai contar essa história pra gente Na denúncia, a informação é de que Haviam homens que estavam armados Intimidando os moradores da rua Pará Com a rua Amazonino Mendes No bairro São José 2 E através dessa denúncia É que os policiais foram até esse local E quando chegaram lá Eles simplesmente se depararam com realmente Várias pessoas em atitude suspeita Só que essas pessoas Elas acabaram fugindo Assim que perceberam a presença dos policiais E conseguiram Só que um deles Acabou tentando se esconder Atrás de uma árvore E quando os policiais chegaram perto Pediram pra que ele se rendesse Ele se recusou E ainda ameaçou os policiais Com uma arma de fogo Então os policiais acabaram Intimidando ele Tentando fazer com que ele se entregasse Mas mesmo assim ele resistiu E acabou sendo atingido com dois tiros Um no pé direito Um no pé esquerdo na verdade E um na perna direita E mesmo sendo atingido Ele tentou fugir E ainda ficou ameaçando os policiais Mas os policiais conseguiram Prender esse homem Estava inclusive em posse De um simulacro E também com uma porção de maconha Os policiais acabaram acionando O serviço de atendimento móvel Ele foi atendido E em seguida encaminhado Para o 14º Distrito Integrado de Polícia Onde esse homem Identificado como Frank Cortes De 23 anos Foi flagranteado por tráfico de drogas Volto com você Obrigado Bárbara Sempre linda ela né? Dá luz? Parabéns aí a polícia Agora veja só diretor Veja só Poucas palmas Poucas palmas Poucas palmas Encerrou Eu queria dançar também E pedir muitas palmas Mas por enquanto Quero dizer o seguinte Polícia militar Dois tiros nos pés Na perna Não entendi Eu vou pro clube de tiro O alvo lá é só da Do bucho Até a Da versão aqui Aí eu vou atirar no pé Não dá meu amigo Não dá Vamos melhorar Essa pontaria aí Desgraçado não morreu Tá lá na maca Cheio de sangue Mas não morreu Não meu amigo Vagabundo Tava com simulacro O espírito do gato Tem que afastar Simulacro Mas pra quem não entende Pra quem não conhece arma Vai passar o mesmo constrangimento Aquela arma apontada ali Meu amigo Pra uma pessoa inocente Leiga no assunto Vai imaginar que é uma arma verdadeira E além disso Luiz Ainda ameaçou os policiais Ele não estava pedindo Outro local O tiro Estava pedindo em outro local Um simulacro Uma arma que não atira De brinquedo Vamos dizer assim E ainda ameaça a polícia Aí o policial Luiz Atira no pé e na perna Aí não dá pra ser Quem sabe ele consiga fugir Da próxima vez assim Já vai aproveitar Vamos pro comercial Daqui a pouco a gente volta